Fala, galerinha do Sextoana, aqui é a professora Adriana de Língua Portuguesa. Voltamos para a nossa revisão agora sobre preposições e interjeções. Lembrando que preposições é aquela palavra que liga dois termos. O que são dois termos, gente? Duas palavrinhas também, tá? Estabelecendo uma relação de dependência entre eles. Então, a preposição, desculpa, ela vai estabelecer isso. Então, presta atenção aqui à dependência. Vim de Curitiba, então, vim de onde? De Curitiba. Então, eu não poderia colocar vim Curitiba, eu preciso da preposição para que ela possa ali conectar. Então, vim de Curitiba, agir com calma, agir calma? Não, agir com calma, como eu agir com calma. Então, aqui está a preposição. Moro onde? Moro em São Paulo, também estabelece. Óbvio que vocês sabem que tem outras preposições além dessas, de, com, para. Então, aqui é só para relembrar, tá? Bem simples, bem fácil. Então, preposição estabelece uma relação de dependência, ou seja, uma conexão também entre as palavrinhas, beleza? Agora, interjeições. Gente, interjeições são a classe gramatical mais fácil. Lembra que a prof falou na aula anterior que ela é o quê? Ela tem muitas, nós encontramos muitas interjeições, principalmente nas histórias em quadrinhos. E elas são emoções repentinas no nosso falar. Então, ela pode ser de dor, de alegria, de apelo, de silêncio, de aplausos, porque quando nós vamos passar... Então, de dor pode ser, ai, ui, então se eu vou bater o meu pé, tropeço, eu vou falar, ai, ui, dependendo, né? De alegria, algo, eba, viva, vai depender da... como que você se tem? De apelo, se eu preciso chamar alguém ali, a pessoa tem que me olhar. Eu falo, ei, ei. Até no WhatsApp nós temos o costume de mandar, ei, ei, apelando ali pra olhar. De silêncio, então, às vezes é só um sinal, mas eu posso também fazer o quê? Siu, xiu, xiu. Então, você já, quando ouve o xiu, já sabe que é silêncio. Então, essas pequenas palavrinhas nós chamamos de interjeição, tá bom, gente? Então, agora, assim, finalizamos nossas revisões. Beijos e até a próxima aula.